J.K. Games Aloha meu povo, aloha novamente a todos e todas Muito bem, bora lá então para mais uma partida aqui de Mortal Kombat 11 Para a alegria de vocês e para meu estresse, eu estou muito louco cara Eu estou tendo um derrame, por isso que eu estou meio falando, gaguejando, meio travando aqui Spiderwell, ai meu Deus do céu Spiderwell, ai meu Deus do céu Se eu ganhar, eu ganho 40 pontos E se ele ganhar, ele ganha 60 Então eu acho que é de acordo com a pontuação que o cara está Se eu estou maior do que ele, ele ganha mais Se ele está menor do que eu, eu ganho menos Mas esse negócio de perder, cara Não, 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 não está certo O Gears até que vai, até porque, entre aspas Não é skin da hora até, esse daí Até que, entre aspas, eu jogo com ele, né Eu entendo o que dá para fazer ou não Ou sei lá Vai depender, né Vai depender do meu Alzheimer, como é que está o nível aqui E lá vai Olha o ícone dele ali Bugou ou é o ícone dele mesmo Ah, tinha pegado, só que defendeu Isso, tenta fazer isso mesmo Morreu Adios Aí, pelo amor de Deus, né filho Ele está ainda com o microfone ligado O ataque do esquilo voador, filho Olha o esquilo Oh, caralho Agora deu o ataque do búfalo com o seal Porra, atira menos Ô filho, tem um combinho melhor para atirar isso aí, hein Ah, é verdade Esqueci essa Ah, deu counter ainda Deu counter ainda Isso, filho, vai Isso Tenta ficar fazendo isso Isso Defende isso Isso Meu filho Ah, finalmente Tchau Peraí que eu preciso do Da sua cara, linda Tira essa máscara Isso, já tirou a máscara e já tirou a cara também Eu preciso ver esse seu rosto lindo Esses olhos de cego Olhos de cego, mas ele vê Além do tempo dele Além do nosso tempo Amém 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 E ele tem aquela voz Máscula Crônica Fades e Recon Oh, yes Aquela voz de mulher Calcinhas e cuecas Vamos lá então, né Meu filho Olá, filho Vamos lá Coguiras Legal Da voz delícia Que tem roupinha Roupinha de ouro Que linda Pra que que o cara faz um combo desse Naquela distância Nossa Não deu Porra Olha Por um Nossa Que que esse cara tenta fazer ali Quando ele Tá fazendo esse Ai Quando ele tenta fazer esse combo ali Porra Assim tira pouco, cara Tem que ser com um bola Aí vai ficar Todo ataque de esquilo que ele faz Ele agarra Ok Ok Todo combo de Oh Ai Crônica Amém Crônica Oh, Mônica Ué Tirou a defesa Por que, filho? Ué Dele Oh Não Aê He he Tô esque O Alzheimer Tá pegando, hein Oh, Jesus Deu Deu Counter Cara What the fuck, cara Você está muito cagado Pro meu gosto Pegou certinho Ali Nossa Tirou tudo ainda É agora A A decisão Que porra de finalização é essa Giras Porra Levanta uma pedra do nada Aí soca Que nem aquela porra lá do Edward O vampiro O viado lá do crepúsculo Do nada ele soca a árvore Pra mostrar o quanto é forte Pô Sou forte pra caralho É isso Nossa senhora Ia ser um flawless Não é mais Isso Tenta dar gancho em mim Você defendeu E soltou a defesa E tentou ainda dar gancho Isso aí Oxi Ai Era pra ter punido Vai tirar 35 Essa porra 34 Como é que é 34 34 Isso Opa Nossa Ih pegou Só de raiva Eu vou dar brutality Em você filho Esse é o brutality É um brutality Aí né Que Só pro gamers Que fazem Parabéns Parabéns E a bateria do controle Está acabando E eu ganhei 45 pontos Nice Legal Maravilha Lindo Maravilhoso Bora pro próximo Vamos achar O próximo oponente A próxima vítima O meu próximo carrasco O próximo cara Que vai Atolar Uma pica No meu ânus Comecei bem Não sei da onde Tirou aquela porra Daquelas minhas derrotas Ali Essa merda Né Tava com 3 derrotas Aonde Aonde Pelo amor de Deus Servidor bugado Do cacete Vamos ver Quem que é O próximo Tomara que não seja Aaron Black Nem Liu Kanga Amém Paradox Esse cara Não me é estranho Esse cara Não me é estranho Lá do Do Street Fighter Cara Se for a mesma pessoa Né Porque Paradox É o nome de Da família inteira Essa porra Nossa Que skin baitola Meu Deus do céu E o óculos dele Ficou com aquela Com aquelas texturas Ali meio quadradas Ali Meu pai O Johnny Cage Também é um saco O cara Que Ah Não é Textura É o óculos Dele Que é assim Is someone high Tem alguém Aí doido Aí ó Só pega Embaixo dele Oh Ó a distância Que pega Essa merda Desse chute Ué Soltou por que Filho Nossa Por que Como que Pegou isso Cara Pronto Ah Meu Ah Saco Ele dá dois Ali Merda Você é deficiente Isso sim Você é Ô louco Pegou Eu não sabia Que dava pra punir Isso Pegou Mas eu não tenho Barra Ui que lindo Nossa Nossa Escapou ainda Não Pegou Soltou no segundo chute Por que Por que que soltou a defesa no segundo chute Filho Ele tá com marcas de bala nas costas Mas eu nem tenho armas Cara Baraca de Deus Baraca da paz Ô filha da puta O segundo soco dele é médio Merda Pim Tá achando que eu vou pular? Ah Agora eu pulei Oh não Opa Consegui Aí sim Tchau Essa roupa de baitona Será? Será que no vídeo anterior eu perdi duas e agora eu vou ganhar duas? Mas mas será? Será? Só imagina Quanto que eu ia ganhar com esse cara? 60 ou 40? Não sei Vamos filho Isso Vamos paradoxo No paradoxo Da infinidade Cognitiva Da passividade masculina Mano Essa skin é muito baitola Droga essa skin Pelo amor de Deus Não consigo punir o soco no saco dele Ah Não tem overhead? Então fodeu Só defesa embaixo Filha da puta Nossa Que Oh caralho Se não dá pra punir Então agarra Filha da puta Oh Shit Oh shit Oh fuck Pegou Eu ia fazer exatamente a mesma coisa Só que não sei porque saiu o chute Eu ia fazer exatamente a mesma coisa Um chutinho Um soco embaixo E Tava esperando pra dar gancho Né cara Oh caraca Não agora Véio do céu Oh caraca What? Oxe Não era pra trás Merda Porra Oh Opa Pegou Vamos ver se vai Vamos ver se Acho Eu acho que não Não Ele tava com Uns 40 50 Porcento de vida Porque tem uma opção No jogo Que dá pra mostrar ali O quanto que ele tem de vida Né Mas eu não gosto daquela opção Uuuuui Que maravilha Taste my blade Taste my blade Taste my blade Motherfucker Eu sou o moleque Filha What the fuck Oh carai Na hora Oh É nem vict Eu pego What the fuck Cara Agarrão Agarrão Não dá Agarrão Não dá No parry What the fuck Aham Ah tá Embaixo dá What the fuck Cara What the fuck Bicho Eu dei soco Embaixo também Depois Não dá pra fazer Nada ali Depois What the fuck Só simplesmente Isso aí tá Se agarrado E foda-se What the fuck Cara Eu ainda defendi ainda Nesse óculos de bicho Caralho Bicho Porra Toda hora faz isso ainda Oh caralho Não What Eu tinha feito primeiro ali Quê Pegou nas costas Vá velho What the fuck What the fuck Boa Boa Martini Martini What the fuck Cara Que bicho cagado Bicho 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 cagado Bicho Ah merda Não Que cara Eu fiz primeiro O louco O louco Quase que não pega ainda De novo O louco Tirou Quê What the fuck What the fuck What the fuck Cara Meu Deus Cara O louco Ah já é Nossa Bicho Nossa Ah não Pelo amor de Deus Cara Que bicho cagado Velho Tá louco Ah é da marionete O outro é mais da hora O outro fatality O que você fez Johnny Só o que você perguntou Não o que eu meanti Com a split Aí dá uma marionete Feia dessa Pra cacete Ai meu Deus Do céu Cara Como é que faz Como é que faz Shit Aí eu ia ganhar Só 40 ali Não foda Mesmo perdendo Eu ganho Do mesmo jeito Essa porra Desse Esse modo ranqueado Esquisito Do Mortal Kombat Mas enfim Então é isso aí galera Valeu Em tese É mané É nozes